Gente, eu tô recebendo aqui no meu estúdio a minha querida Ed, que é a gerente da excelência Langerie e vai poder conversar com a gente porque hoje a gente traz um desfile infantil. Mas antes desse desfile infantil, vale a gente lembrar que a excelência tem feito a diferença, né? Tem feito sim. Vamos mostrar pra quem tá em casa? Vamos lá. Veja aí. Com as tarolas e as torreiras se formam a banda musical. Tudo é uma festa de sons, só tem que estudar com atenção. A porta faz lã, a chuva faz brim, o vento faz... Eu te amo. Lá, 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 lá. E mexe de boca a boca, é sem atentar. Tu reféte. Mexe, mexe, mexe com as mãos. A excelência pensa em tudo. Pensa no Outubro Rosa, pensa na Semana da Criança, na verdade, pensa na família inteira, né, Ed? É uma empresa completa, né? Pode ser assim, é produtos pra todo mundo, da criança à vovó, né? E são peças pra você levar pras viagens, pra você ter no dia a dia, pra você não ter desculpa, porque além de tudo o preço é maravilhoso. Maravilhoso, é um preço super justo, né? A excelência é uma das maiores empresas de lingerie que só cresce no Brasil, graças a Deus vai continuar crescendo. E nós aqui chegamos em Teresina e graças a Deus estamos alcançando aquilo que a gente viemos buscar, né? Satisfazendo nossos clientes em primeiro lugar. Algo que a gente provavelmente tenha percebido, e eu acho que a excelência também percebeu aqui dentro do estado do Piauí, é que as nossas mulheres são extremamente vaidosas, cuidadosas e zelosas. Quando a gente fala de excelência, a gente lembra de família, como você mesmo disse. Por quê? Eu compro peça pra mim, mas aí me vem aquela vontade de dizer, eu queria levar uma pro meu filho, pra minha filha. Não tem desculpa. A gente que tá na semana, né? A semana maravilhosa que antecede aí o dia das crianças, não poderia ser diferente. É de vocês que trabalham com a família, trouxeram novidades através das nossas crianças, né? Novidades. A gente tá com a loja recheada, né? De produtos infantis, a linha Sleepwear, que é a linha noite infantil. Então, assim, não tem desculpa de você não querer levar pro seu filho, né? É, assim, uma linha totalmente apaixonante. A pessoa chega, não tem como levar. Se não tem filho, quer levar pros sobrinhos. É verdade. Na verdade, é se vestir brincando. Se vestir brincando. É isso aí, com conforto. Sabe uma coisa que eu achei interessante nas peças que a gente mostrou aqui? É que são peças que você pode brincar, você vai se vestir com conforto, com a qualidade, com produtos exclusivos e ainda ensina. Ainda ensina. Muito legal. É, a nossa campanha do mês da criança é a inclusão, né? Muito bom. O quanto é importante a inclusão. Então, assim, é um diferencial da excelência. É crianças respeitando crianças. Respeitando crianças, exatamente. Gente, vamos começar com o nosso desfile? Vamos lá. O que a gente trouxe? Vamos ver aqui o nosso primeiro convidado, nosso primeiro modelo de hoje, que veio todo lindo. E a Ed vai poder explicar pra gente a respeito desse look. Vamos lá, então, na passarela. O nosso modelo hoje é o Samuel Lucas. Ele está vestindo uma linha Sleepwear infantil, que essa linha, ela traz várias estampas, né? De animais. Ainda tem uma bolsinha que você pode estar carregando o seu brinquedinho, né? Super confortável. 100% algodão. Ai, que lindo. E vem com uma mochilinha, né? Vem com a mochilinha. Vem com a mochilinha. Volta, volta, eu quero ver essa mochilinha. Gente, que lindo. Olha só. Tem uma mochilinha que acompanha o look, né? Olha lá a mochilinha. Isso. Ai, amei. Tá lindo, gente. E todas elas vêm com uma super novidade. Com várias estampas. Com várias estampas. Vem uma mochila. Vem caixinhas que se transformam em berços, pras crianças brincar. É uma diversidade muito grande. Muito bom, gostei. Tá lindo. Ai, que fofo. E tem tanto para o menino como para a menina. São várias estampas. Várias estampas. E o interessante é que esse conjuntinho, ele pode dormir e pode também ficar durante o dia com ele. Sim, sim. Pode variar na opção urbano, né? Você sai na rua, põe a camiseta com um jeans, um shortinho. Tá lindo. Obrigada, lindo. E agora nós trazemos, estamos trazendo aqui mais uma modelo, que é a Yasmin. A Yasmin. Olha a Yasmin aí na passarela. Parou. Que linda. E aquela pose linda, o que ela está usando? Ela está usando também uma linha Sleepwear infantil, né? Só que é aquela linha que também você pode ir para a rua. Como você vê, ela montou até um lookinho aí com um tênisinho dourado e ficou super diferencial. Olha só. Que ela é aquela rodadinha. E você não acha que ela vai só preparada para dormir, né? Eu quero ver a rodadinha da Yasmin. Dá uma rodadinha. Yasmin, dá uma rodadinha aí para a gente ver. Armin. Isso. Dá uma rodadinha aí. Eita! Tá lindo. E este vestidinho tem com outras estampas também? Temos com outras estampas e é mãe e filha. Muito bom. A coleção mãe e filha. Gostei, Yasmin. Você gostou? Tá linda. Pronto. Na passarela, a Yasmin. Muito bom. Amei. A nossa próxima modelo vem vestindo o quê? Para o dia das crianças. É a Maria Eloá, né Eloá? Nossa queridinha aí. Vem com um baby dollzinho infantil, com estampas de bicicleta, bem animada. Vem aqui, Eloá. Para te ver. Isso, para aqui. Para te mostrar teu look ali, no cantinho. Gente, lidar com criança é muito gostoso. Isso. Olha só o charme. Olha ali, putzinho. Você sabe o que acontece? Além delas usarem peças maravilhosas, confortáveis, elas estão se sentindo estrelas aqui na televisão. Sim, estão vindo super empolgadas, tá? Super empolgadas. Olha que look lindo. Uma camisetinha, um conjuntinho gostoso. Conchostinho gostoso. E super confortável. Se você pegar no tecido, é super confortável. Antialérgico também, né? A Excelência, ela trabalha muito com esse cuidado de usar sempre materiais antialérgicos. Muito bom, muito bom. Gostei. Pronto. A nossa próxima modelo vem acompanhada. Obrigada, minha princesa. Obrigada, Eloá. Linda, Eloá. A nossa próxima modelo vem com a mamãe, né? Isso. É a nossa Maria Clara, que vem com a nossa modelo aí, a Ana Mello, né? Que tá sempre com a gente, faz parte da família. Aí, no caso, é o modelo mãe e filha. Mãe e filha. A gente sempre usa já para o infanto, né? A questão desse vestido, bem largado mesmo, bem folgado, mais conforto. Pra quem vai viajar, pra quem vai pra casa de um familiar, quer estar bem vestidinha, quer estar confortável e, obviamente, quer estar na moda com a filha, né? Exatamente. Olha só que lindo. E aí é o look perfeito. Muito bom. Pro dia das crianças, a mãe também vai toda linda pra casa. Gostei, gente. Nesse caso, as camisolinhas têm em outras estampas também? Temos estampas variadas. Todos os tamanhos? Pronto, gostei demais. No caso da criança, vai até que idade? A gente tem do bebê até o infanto, né? Muito bom. A pessoa que pretende ser revendedora ou empreendedora da excelência, também é 20 peças? 20 peças. No caso do infantil também? 20 peças. Na verdade, a pessoa escolhe. É o variável. E nessa semana, a gente tá com o nosso kit revendedora que voltou, né? Foi tão pedido e voltou. Ai, que bom. Que com 500 reais você se torna uma revendedora, um kit já montado e ainda com uma frasqueira. Agora sim, o Samuel, né? Vem com um look que eu acho que todas as crianças e adultos são apaixonados, que é o pijama. Isso. Não é isso? Olha que lindo. É o pijama de calça. Que fofo. Olha só que charme. Gostei. As estampas também super animadas, né? São estampas exclusivas da excelência, né? São, exclusiva da excelência. Você tem sempre essa preocupação, né? Sim. Sempre essa preocupação. Olha que linda, gente. No caso dos pijamas, vai do P... Vai do PP ao GG. Do PP ao GG. Que veste o bebê, né? Até um pré-adolescente aí. Ah, gente. Que interessante. Gostei. Agora, a Yasmin vem com uma outra coleção que é banho. Banho. Olha só. Olha pro titio, Yasmin. Faz aquela pose, Yasmin. Olhando pra frente. É a nossa coleção Beat, né? Infantil, Beat Kids. Fica de frente pro tio. Pronto. Aí mesmo. Olha que linda. Ai, que charme. Toda elegante. Então, assim, já vem com a blusa, né? Com proteção. E acompanha a calcinha. E as minhas ficam de frente pra câmera, assim, ó. De frente pra gente ver. Pra linha. Ali pro tio, Yasmin. Eles querem se ver. Elas querem se ver na televisão. Entendeu? Olha só que linda. Olha pro tio. Fica de frente. Isso. Mostra aí, vai. Isso. Olha que linda. Muito charme, gente. Eu amei. Esse look tá lindo. Tá lindo. E as estampas exclusivas, tá? O clima muito quente. Tem a questão da proteção também. Tem a questão da proteção. Todas elas vêm com proteção. E essa estampa tá simplesmente maravilhosa, gente. A nossa próxima modelo também vem com look diferenciado em termos de estampas. Olha pro titio. Ali, Eloá. Olha. Tá linda. Uma estampa bem alegre. A questão dos pequeninos, dos looks de banho, tem todos os tamanhos também? Temos todos os tamanhos também. Sempre essa preocupação. Sempre essa preocupação. Mais ou menos hoje, a excelência trabalha com a linha de banho e também pra dormir. Sim, a gente tem a linha noite, né? É a linha beat, que é a moda praia. Sim. Aí temos o formem, que é masculino. E temos a linha básica, a linha gestante. A gente trabalha com todos os segmentos. Muito bom. Esta semana a gente esteve mostrando aqui as calcinhas. Como tem qualidade na questão do próprio tecido. Sim. Eu queria muito que você passasse essa informação pra quem tá assistindo o nosso programa. Eu queria convidar todas as crianças pra que elas pudessem vir pra cá, fiquem com os looks, pra gente mostrar pra todo mundo, todas elas aqui, né? Dizer que a qualidade do produto é muito grande. A excelência, ela trabalha sempre com essa preocupação. Sabe, Anuza? Passa por vários processos de aprovação, pra depois ser provado, né? Aprovado. Então, assim, a gente tem sempre realmente essa preocupação em estar oferecendo pro nosso cliente, não é só o preço, é a qualidade. Então, assim, que seja algo justo, qualidade e preço. Até porque a gente não quer vender uma vez pro nosso cliente. A gente quer realmente ter revendedores de sucesso, empreendedoras de sucesso, né? E nós não temos só mulheres, nós também temos homens empreendedores. Então, assim, o bom é porque eles vão lá, gostam e querem novamente. Então, assim, essa é a nossa preocupação. É o bem-estar dele e dele oferecer o melhor pro consumidor final também. E outra coisa que vocês fazem muito com a excelência é a questão também de incentivar o empreendedor e a empreendedora a crescer revendendo os produtos, porque vocês também levam presentes, dão oportunidade dele também se sentir querido no mercado, né? Sim, o nosso diferencial é esse. A gente tá sempre agradando nossos clientes com algum brinde, algum kit, algo especial pensando nele. Porque a gente não vê o nosso cliente apenas pra ir na loja, apenas comprar, né? A gente quer que ele vá na loja até pra passar e dar um bom dia, nos dar um feedback de como foi as suas vendas, né? A gente precisa disso. A gente precisa não apenas fazer clientes, sim amigos, que cresçam junto com a gente. Automaticamente, no momento que o nosso cliente ele tá crescendo, a nossa empresa em si, ela tá crescendo também. E essa é a nossa preocupação, em dar o melhor pro nosso cliente. Olha, Ed, uma das coisas que mais me marcou quando eu fui lá na excelência, já tinha me marcado você vindo aqui, a gente estando juntas, mas depois que você, eu tive o prazer de ir junto com a Quequeta, com a Nayana, lá na loja, eu pude perceber o quanto as clientes, o quanto as empreendedoras, revendedoras estão felizes, né? Sim, graças a Deus. E o preço é uma das coisas que mais chama atenção. É um valor justo, que chega até a cliente final, com facilidade até na hora de comprar. Sim, uma facilidade muito grande, o parcelamento excelente, né? Então, assim, a excelência ela veio realmente pra fazer o diferencial na vida das pessoas. Até no atendimento, até no atendimento personalizado. Olha, eu queria mostrar pra vocês aqui, os nossos modelos mirim, né? As nossas princesas e o nosso príncipe, agradecer de coração a todos que vieram aqui pro nosso programa, mostrar essa linha infantil. Tem muito mais pra você, te esperando lá na excelência. Vamos falar do horário, até que dia fica aberto? Dia de sábado, qual horário também? De segunda a sexta, das 8h às 18h e ao sábado até meio-dia, de 8h até meio-dia. Muito bom. Se não puder ir na loja, a gente também atende online, separa seu pedido, você vai lá na loja, faz a retirada ou até 200km, a gente faz a entrega 100% grátis. Muito bom. Gente, eu vou aproveitar esse momento, agradecer a nossa querida Elie. Obrigada. Seja sempre bem-vinda, tá bom? Te espero pra próxima. Porque eu vou ficar aqui perto dessas crianças maravilhosas, gente, pra encerrar esse programa. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus. E em segundo, dizer pra vocês que a coisa mais gostosa que existe é a inocência de uma criança. Você sabia que elas estão encantadas com a TV, tá? E usando produtos de qualidade melhor ainda, né? Meninas, meninos, lindos. Vamos aplaudir vocês? Bora? E assim a gente encerra o nosso programa. Até amanhã. Dando um tchauzinho pra todo mundo. Olha, todo mundo vendo vocês. Tchau.